I've got the world on top of me, weighing down so heavily, gonna fall eventually, there's no defying gravity. Sou apaixonado por você, apaixonado por seu carinho, apaixonado pelo seu coração. Sou apaixonado pela sua forma de ver a vida, apaixonado pelo jeito que você me ama. Sou apaixonado por tudo em você, meu amor. Desde o momento em que te conheci, uma chama se acendeu dentro de mim, uma chama que brilha intensamente. Por isso sou apaixonado por você de uma maneira que nunca imaginei me apaixonar antes. Cada detalhe seu, cada gesto, cada sorriso desperta em mim um amor profundo e arrebatador. E esse amor cresce, meu bem, tanto aqui dentro do meu coração. Eu acho que se você disser que me ama, seu amor será a melodia que vai acalmar a minha alma e aquecer o meu coração. Seu amor tem o poder de me transformar num homem apaixonado. E por estar apaixonado, nada mais importa além de nós dois. É como se eu pudesse sentir todo amor e ternura, além de todo o carinho que você tem por mim, apenas numa mensagem que você me envia. E falando em carinho, ah, como sou apaixonado por seu carinho, seu toque suave, suas mãos entrelaçadas nas minhas, sua pele contra a minha. Tudo isso me arrepia a alma, meu bem. Sou apaixonado pelo seu carinho, que tem o poder de me deixar fascinado por você. Seu coração generoso e bondoso é outra razão pela qual sou completamente apaixonado. Me apaixonei pelo seu coração que bate em sintonia com o meu. Que se preocupa com os outros e que sempre busca fazer o bem. É esse coração que mostra o verdadeiro significado do amor e me ensina a ser um homem melhor. Sua perspectiva sobre a vida, meu bem, sua maneira otimista e positiva de encarar os desafios me inspiram profundamente. Eu sou apaixonado por sua forma de ver a vida, que me mostra que sempre há luz no fim do túnel, que sempre há esperança e que juntos podemos superar os obstáculos da vida. E acima de tudo, meu amor, sou apaixonado pelo jeito que você me ama, com uma paixão que nunca diminui, que nunca se abala e que me faz me sentir o homem mais especial do mundo. Em resumo, sou apaixonado por tudo em você. Cada parte sua, cada detalhe faz de você a mulher perfeita para mim. Enquanto escrevo estas palavras, eu sinto um amor imenso por ter você em minha vida, por poder amar e ser amado por alguém tão especial. Eu prometo cuidar de você, te proteger e te amar com tudo, meu ser, meu bem. Sou apaixonado por você em todos os sentidos possíveis. E é por isso que te fiz esta declaração de amor, toda especial, cheia de amor e carinho. Para dizer que sou completamente apaixonado por você. Agora, meu bem, se inscreve em nosso canal, deixa o joinha e abre seu lindo coração nos comentários pra mim, vai. E nunca se esqueça, minha princesa linda, que eu sou apaixonado por você. E nunca se esqueça, minha princesa linda, que eu sou apaixonado por você. E nunca se esqueça, minha princesa linda, que eu sou apaixonado por você.